Ah, eu poderia colocar umas bundas, fazer uma frase obscena Bater milhões por causa do beat, prefiro morrer na merda e contribuir com a cena Draque do ouro nós desfruta, o que cê vê nos filmes na vida nós executa Vocês não teriam que ouvir isso, tá ligado mano? Vocês são foda Obrigado de coração a todo mundo que tá aqui, uma boa noite pra geral E assim, teremos um evento super especial esse mês aqui, nesse estacionamento, tá? O BDR Hip Hop Tour Pra quem não sabe, a BDR Hip Hop Tour foi um projeto aprovado pelo governo do estado de São Paulo Secretaria de Cultura A gente teve uma verba pra viajar pra três cidades do interior e do litoral E fazer uma grande final aqui em Barueri A primeira cidade que a gente foi, foi em Presidente Prudente, no extremo oeste do estado Tá? Fizemos uma batalha lá junto com o vale, que foi muito lindo Depois, fomos para Caraguatatuba, no litoral, com a batalha do DEC Que foi mágico também E fizemos a edição em Piracicaba com a batalha central Meu, esses três encontros, velho, trouxeram dois MCs de cada cidade, que foram os finalistas, tá? Eles estarão aqui na grande final com mais dez MCs aí da aldeia Que a gente vai convidar, trazer de fora do estado Então vai ser um negócio muito legal Teremos um show principal, tá? Que vai ser um show de um artista aí, renomado Então, velho, a gente vai divulgar em breve E será aqui nesse estacionamento no dia 29 de junho, tá? Faltam aí doze dias, se não me engano, dez dias, onze Falta pouco, galera Então, num sábado, dia 29 de junho, teremos a final da BDA Hip Hop Tour, tá? Vai ser lindo Teremos aí oficina de beatbox com o Yuri Teremos aí oficina de b-boy, tá ligado? Uma salva de dia, palmas aí pro Yuri, tá ligado? Refel trabalha também como MC, a oficina de MC E é mágico, velho Foi muito legal a gente interagir com o público de todas as idades E levar cultura pra cidades do interior, né, cara? Que eu vim de uma e lá não tem realmente a cultura hip hop ativa São poucas pessoas que fazem pela cultura nessas cidades interioranas E por isso o propósito do projeto era levar cultura pra essas cidades, tá? Então, a final vai ser foda Estaremos aí com barraca Estaremos aí vendendo os bonés da Batalha da Aldeia Os adesivos Faremos os cordões também, tá? Da Batalha da Aldeia Esse aqui é um modelo que, tipo, é da Smoke Mas é, tipo, baseado em esses cordãozinhos aqui, tá ligado? Que a gente vai fazer da Batalha também O que mais? É... É isso, né, Quebrada? Da BDR P-Hop Tour Espero vocês aí, mano É entrada gratuita, tá? Estaremos aqui nesse local Teremos um chill-out Faremos um chill-out com as oficinas, tá? Teremos um palco principal Que é o Caminhão da Cultura Então vai ser, basicamente, uma... O estacionamento inteiro, assim, em prol da cultura Faremos skate, basquete Vai ter tudo, cara Então, colem Por favor Vai ser no sábado, dia 29 Só Tá joia? E, familiar O aniversário de três anos também tá chegando A Batalha da Aldeia Costuma fazer o aniversário aí todo ano, né? Vocês já sabem Como que funciona, mais ou menos Batalha de trio E esse ano... Vai ter a Batalha de trio Que todo mundo já conhece E esse ano a gente vai fazer um formato muito louco, tá ligado? Vocês vão se surpreender A gente tá aí segurando as informações Até concluir o local, tá? Que é um local que a gente quer Realmente agregar Pelo menos umas 5 mil pessoas aí Porque o bagulho vai trazer isso daí, velho Que as atrações que a gente quer Mostrar aí nesse aniversário Realmente vão estourar o Ano Norte, velho O bagulho vai ser lindo, tá? Previsto a festa pra segunda semana de agosto Então, até lá tem muita água pra rolar A gente vai atualizando vocês E poucas ideias E, meu Tem um evento esse final de semana aqui em Osasco Tá? É evento de luta, cara Pra quem gosta de UFC Essa parada toda aí de MMA Saca? Vai ter o MFC Que é uma confederação aí de luta Que chama MFC Tá? Eles vão fazer um evento solidário Lá em Osasco Esse sábado Às 18 horas Dia 22 de junho Esse sábado No ginásio esportivo Mas enfim Mas enfim Poucas ideias Vão pra cima Temos muitos MCs hoje Muitos mesmo Inclusive de outros estados 70 MCs, cara Muita gente, cara Pra uma competição de 16 pessoas 70 tá muita gente de fora Infelizmente E o que que a gente vai fazer Serão aqueles 3 Double Trees Pra Como se fosse uma pré-fase Pra entrar O um só Por exemplo Serão 3 batalhas Com 3 pessoas aqui Aí rola as 3 batalhas Aí os 3 que venceu Se enfrenta de novo Pra mais um Double Trees E só um Que vai entrar na chave Com os outros 16 Então a gente vai dar oportunidade Pra 9 meninos aí Fora os 16 que vão batalhar Vai ter 9 aí Que vão estar disputando essa vaga Tá? Pra poder mostrar o potencial O talento, mano Que isso é muito importante Todo mundo quer batalhar aqui Sabe que é uma batalha bem vista Que tipo Dá repercussão nacional Então, molecada Vamos aproveitar a oportunidade aí Vamos rimar pra caralho A gente espera Que vocês deem o máximo de si E vocês também, galera Vamos colaborar A vibe aí de vocês É essencial E importantíssima Pra que as rimas sejam boas Porque às vezes o MC Ele dá uma rima mó da hora lá Ele solta uma rima mó foda E a galera não Tá ligado? Não, mano Gritem pras rimas, velho A gente veio aqui Pra curtir uma parada junto A magia dessas paradas, mano Faz a gente ser Se completar, tá ligado? A gente sai vazio Chega vazio aqui Sai completo às vezes, tá ligado? É uma troca de energia Muito justa Então vamos lá Família Espero aí Que seja uma noite abençoada Vamos controlar aí A fumacinha aí fora Poucas ideias E aí, Yuri Vamos que famo? Vamos pra onde? Ó O Lucas Shopping Vai tá sorteando um relógio Aqui pra plateia Quem pegou o número? Levanta a mão Quem pegou os números aí? Levanta a mão Tem mais quatro números Quem quer concorrer ao relógio aí? Vai ao Varenga Vai ao Varenga Dá um número pro pessoal aí Satisfação do Varenga Da aldeia Que fornece os energéticos Aqui pros MCs Pra organização E também a gente faz o quiz aí Com a galera Pra ganhar os energéticos Tá ligado? Então vamos que vamos Que a gente tá com o tempo curto Começamos um pouco atrasado Que o início é 7h30 E temos essa pré-fase Mas fé Fala aí de 1h70